Seja bem-vindo. Você vai ter acesso a mais uma notícia em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade deixe seu like e se inscreva no canal. Galhardo justifica a saída do Inter por atrito com jogador, não tem caráter. Na apresentação no Fortaleza nesta quinta-feira, Thiago Galhardo explicou o porquê de não ter seguido no Internacional e ter escolhido o Fortaleza como novo clube. Segundo ele, um atrito com um jogador do antigo clube foi determinante para deixar o Inter. Ele não revelou quem é o atleta. Eu tive proposta oficializada do Chipre e do Fortaleza. Especulações um monte. Escolhi voltar para o Brasil. Tinha seis meses de contrato com o Internacional. Um dos motivos da minha saída foi o problema que eu tive lá com um atleta, que para mim não tem o caráter, a personalidade. Isso foi identificado depois pelos outros atletas, com a chegada de novos atletas. Eu não quis. Por mais que o clube quisesse. Muitas pessoas me ligaram lá dentro. Não só jogadores, como também funcionários diretos que mandam. A minha história foi feita lá. No século, sou a pessoa que mais tem participação em gols. Eu não queria voltar e talvez manchar isso aí. O melhor era eles seguirem. E eu estar aqui. Estou feliz e isso é o mais importante. Galhardo revelou que, antes de fechar com o Fortaleza, o contato com o Ceará era sempre voltado para um retorno. Houve jantar em Minas Gerais após a vitória do clube diante do América Mineiro, no dia 8 de junho. Engraçado que eu tive no jogo lá, fui no vestiário depois, muito bem recebido. Fui ao hotel. Me deram camisa. Você vai voltar. Você vai voltar. Volta. Ajuda a gente. Nunca tive problema com nenhum deles. Fui ao hotel. Fala a quem quero. Talvez pela perda, responsabilidade, cobrança. Tenho a consciência limpa do que sou, do meu caráter, da minha personalidade, que é forte. Não tive nada. Eles tiveram a oportunidade de ter feito algo. Não fizeram. Estou aqui e muito feliz, afirmou. Lembrando que só teve proposta oficializada do Chipre e do Fortaleza, e não do Ovo Negro. Quer ter mais conteúdo de notícias exclusivas? Acesse o primeiro link da descrição e descubra.